Música E eu estava meditando hoje a tarde, a gente escuta muito a pessoa falar assim Ai, como seria bom se o Senhor tivesse me chamado quando eu era mais jovem Para que eu pudesse fazer a obra de Deus Isso muitas vezes é uma desculpa, né irmãos? Porque o Senhor nos chama a todo instante Nós abrimos o coração em algum momento da nossa vida Uns velhos, jovens, outros com mais idade Mas o importante é que o Senhor chamou para um propósito Então é uma desculpa mesmo, que não tem velho na presença do Senhor Todos são úteis na presença do Senhor Jovens têm mais ânimo, têm menos preocupação, nós dissemos, né? Porque são casados Mas muitas vezes estão dormindo na presença do Senhor E aqueles que têm casa, que têm mais idade, estão com mais ânimo na presença do Senhor Então é uma desculpa Então que ninguém tenha essa desculpa nessa noite Nem jovem e nem nós Mais idade e mais que eu ainda Porque todos nós temos um propósito O Senhor tem um propósito O importante é que a gente esteja na presença do Senhor E atento ao chamado do Senhor Para que, Senhor? Para que eu vou ser útil na presença do Senhor? Muitas vezes nós queremos cantar bonito como fulana Pregar bonito Mas para que eu vou ser útil? Todos nós somos para ganhar altos Isso? Sem dúvida Aleluia Nós estamos aqui para saquear o inferno todo Sem exceção Mas cada um de nós tem um chamado dentro do corpo do Senhor Então que nessa noite, cada um de vocês vai buscar isso com muita sede Senhor, para que eu vou ser útil? Para ser uma missionária? Para que, Senhor? O Senhor me chamou jovem Então me desperta, Pai Me dá mais ânimo Para que eu tenha essa vontade de buscar a Ti E eu vou deixar o salmo primeiro Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios Nem se detém no caminho dos pecadores Nem se assenta à roda dos carnecedores Antes tem seu prazer na lei do Senhor E na sua lei merita de dia e de noite Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas Que dá o seu fruto na estação própria Cujas folhas não caem E tudo quanto fizer prosperará Aleluia Então que a gente fique atento nisso Não só os jovens Mas nós Mas especialmente os jovens nessa noite A não se sentar nessa roda dos carnecedores A gente sabe que lá no mundo tem muita coisa a oferecer sim Mas coisas que nós temos que renunciar Evangelho é renúncia Evangelho é renúncia É isso, é cada um Cada um com Deus Senhor, eu vou renunciar Não pelo pastor Mas pela tua palavra Onde oías É a wounds Ótodo Talvez Ótodo É a vitória Obrigado.